A cada dia que passa Os tempos de guerra, frio e fome O homem destruindo o homem Pobres seres humanos, insanos, dementes Inventam armas potentes, bombas nucleares, supercomputador Afastados de Deus, se acham maiores que o Criador Se esquecendo que há o remédio capaz de curar este mundo Seu nome é Jesus, Ele é o caminho até o Senhor Ó Deus, derrame as Suas bênçãos Sobre a cabeça destas pessoas que aqui estão Ó Deus, mande o Teu amor Com todo o fervor atinge bem fundo cada coração A cada dia que passa Tudo se torna mais difícil São tantos os problemas Miséria, conflitos pelos continentes Por todos os lados Mortos de guerra, frio e fome O homem destruindo o homem Pobres seres humanos, insanos, dementes Inventam armas potentes, bombas nucleares, supercomputador Afastados de Deus Afastados de Deus, se acham maiores que o Criador Se esquecendo que há o remédio capaz de curar este mundo Seu nome é Jesus, Ele é o caminho até o Senhor Ó Deus, derrame as Suas bênçãos Sobre a cabeça destas pessoas que aqui estão Ó Deus, mande o Teu amor Com todo o fervor atinge bem fundo cada coração Ó Deus, derrame as Tuas bênçãos Sobre a cabeça destas pessoas que aqui estão Ó Deus, mande o Teu amor Com todo o fervor atinge bem fundo cada coração Ó Deus, mande o Teu amor E aí Com todo o fervor atinge bem fundo cada coração